Oh-oh, meu Deus! Cara, eu tô começando os vídeos sempre desse jeito, galera, agora? Com polícia? E olha lá, olha lá. A polícia bate nos carros e a culpa é minha. Já vamos fugir aqui porque eu tenho que fazer... Ela conseguiu escapar. Ah, não pega mais não, fia. Bom, agora sim eu posso começar, né? E aí, galera, beleza? Opa, opa, opa. Deixa eu parar aqui. Meu volume ainda tá alto. Acho que aqui tá bom. Sei lá porque tá alto, mas enfim. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Roger. Estamos de volta no Need for Speed Most Wanted. Estou aqui com o nosso Porsche Cayman S. Eu tenho que fazer umas corridas, galera. Porque liberamos mais um personagem aqui, ó. Da lista negra, o número 6. Que é o Ming. Bom, vamos voltar. Ele pede pra fazer... Não, não é que ele pede, né? O requisito ali. São sete corridas, galera. Já vamos puxar um aqui. Essa daqui vai ser... Arrancada? Vocês sabem como é que é, né? Arrancada é sempre terrível. Mas vamos prosseguir. É... É... Eu tô pensando, galera, aqui... Em comprar algum carro, hein? Nossa. Eu apertei o botão de trocar de marcha errado, cara. Vamos lá. Não. Ah... Qual é? Saco. Eu apertei ainda pra virar, mas não foi suficiente, galera. Boa. Deixa eu já trocar. Nossa. Nossa. Quase que eu chapei na carreta, cara. Nossa. Ia ser uma baita pancada, galera. Mano. Ainda bem que deu certo. Deixa eu já, então, puxar outro evento aqui. Já temos um de... Um de sete, né? Vamos lá. Eu vou fazer alguns aqui com você. Com vocês, né? E... Então... O que eu ia falar e eu acabei ficando concentrado na corrida. Eu tô pensando em comprar um carro. Eu dei uma olhadinha na concessionária e eu fiquei meio que... Apaixonado pelo RX-7, hein? Seria uma boa escolha? Eu olhei ele lá e falei... Hum... Que carrinho legal, hein? Seria também um modo de variar um pouco aqui. Ai. Porque ultimamente a gente não tem ganhado o documento, né? Dos oponentes lá. Nossa, errei. Errei. Deixa eu ver se a gravação tá ok. Tá ok. Tá ok. Hum... Audi. Nossa. Nossa, Lamborghini. Me atrapalhou legal ali agora, hein? Vai, 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 vai. Sai fora. O... Acabou o nitro. Eu tenho que passar um só. Mais 90% já de corrida. Sem nitro. Só se ele batesse. É, não deu, galera. Vamos reiniciar aqui. A corrida até que era curta, cara. Poxa. Mas aquela batida ali na Lambo foi... Foi o que atrapalhou. Então, eu tô pensando em comprar um Mazda RX-7. Eu achei ele bem legal. Vamos, cara. Sai do meio. E... Quem sabe, né? No próximo vídeo eu já traga... Ele. Eu tô com mais ou menos 200 mil de grana... Aqui no jogo. Ops. É, não foi tão ruim, não. Volta, volta o controle. Aê. Ah, não. Opa. Ah. Aí foi vacilo, né? O jogo me travar ali foi vacilo. A física, né? Opa. Passei mais um. Falta aquele ali. Hehehe. Estratégia. Opa. Boa. Estamos na liderança. Vamos aproveitar esse fator. Ganhar distância. Logo, logo vamos conseguir correr contra o Ming Estiling. Mas, enquanto isso, temos que ganhar a corrida. Opa, ó. Ó. Já inicia outra aqui, galera. É assim, cara. É tudo pra também avançar um pouco mais rápido, né? Porque... São sete. São sete corridas. Sete corridas. Ai, legal. O carro não tava... Acelerando. E eu tava apertando o botão, hein? Caraca, galera. O oponente é o sexto, né? Já. Da lista negra. Depois eu vou dar uma olhada com vocês. Se não me engano... Já foi... 36... 37% de... De progresso já. Vamos pegar aqui a direita mesmo. Boa. Pior que esse Kaima S aqui tá durando, hein? Na nossa mão. Estamos usando ele bastante aqui nos vídeos. Depois eu tenho que ver quanto de pontuação que... Que tem que ser feita com... De milestone, né? E o engraçado é que quanto mais a gente avança na lista negra... Mais difícil vai ficando, né? Uou! Muito bom! Vamos lá, galera. Eu tenho reparado que esse jogo... Ele tem... Nossa! Ele tem dado umas travadas de vez em quando. Eita, nós! Mas, beleza. Vamos lá? O que que é? Os ajustes de desempenho podem ajudar. Tá, meu Kaima não tá tão lá ruim assim não, fi. Nem vou ler a mensagem. Uma afronta. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nas coisas, galera. Ó, evento 7. A gente já fez 3. Milestone são 4. E o prêmio é 2 milhões e 300 mil. Vamos fazer um milestone agora? Hum... Fuja da perseguição com 22 carros. Fique em uma perseguição pelo menos 7 minutos. Nossa! Tudo difícil? Evite pelo menos 10 bloqueios. Vamos fazer um de câmera aqui, vai. Mais simples. Muito lento? Como que vocês querem? Ah, não, galera. Quanto de velocidade eu tenho que fazer ali? Calma aí. Deixa eu entrar aqui e olhar o milestone. Porque ali fala... 180 quilômetros. Tá. Deixa eu vir aqui... Pegar um pouquinho... De velocidade aqui na curva. Eu achei que era a polícia. Eu achei que era a polícia. Será que era? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, como que eu vou fazer... 180 km ali? Na curva, assim? Eles estão ficando loucos, hein? Mesmo, hein? Ó, com calma. Abre bem e fecha. Ah, vai cagar, hein? Calma aí, calma aí. Volta. Eu vou no outro de câmera, porque... Caraca. Muito fora da realidade, cara. Aqui, ó. 173 tem que fazer. Ó, pra começar... Aqui o jogo já me colocou mais longe. Ai. Favorável pra acelerar. E nem assim eu consegui. Show, né? Nem assim eu consegui. Calma aí, calma aí. Vamos lá de novo. Cara, muito NPC. Vamos com calma. Muito NPC. Ó. E sempre perto das curvas. Ó a carreta. Olha ali, quantos. Aê, deu certo. 243. Vamos já puxar outro aqui. Vai esse aqui. Estamos fazendo os milestones, né? Mas eu achei a... Quantidade de corrida muito alta. Mas... É aquela. O jogo vai deixando mais difícil, né? Ah, não. Não, 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 não. Não. Estou fechando rápido com o veículo que adiciona a descrição daquela partida reportada. Ah, legal. Virei pro lado dela. Poxa, não consigo nem fazer meu milestone. Quietinho na minha. Tá, vamos lá. Ah, boa. Vamos tentar fazer o negócio, então. É... 22 carros. Cadê o outro carro? Cadê o outro carro? Vai, carro. Meu Deus. Isso é possível? Quase, galera. Ah, o louco já... Aí, ferrou, hein? Bom, desse jeito, rapidinho, a gente pega... Os 22 carros. Vamos... Dá a volta aqui. O cara andando em círculo aqui, galera. 10-23. Ah, vai entrar no seu lado. É... Hehehehe. Quatro carros só. O jogo... Não sabe contar, hein? Ele só foi por mim. Vamos lá, galera. Sete minutos, a gente fecha um milestone. Calma aí. Hehehehe. Gostei. A pilastra ali ajudou. Aí, um bloqueio. Dois? Não sei da onde, viu? Mas... Será que foi uma boa virar aqui? Calma, calma. Eu vou reto, vou reto. 10-4. Trial 6. Você está leve em detalhes. Ele está um pouco de minuto. Descobre. Cara, eu fico pensando... E como que eu vou... Despistar disso aqui? Mais um bloqueio. 3-5. Ah, por favor, abençoe-se quando você puder. Ele está no bloqueio. Eu quero parar. Ele ainda está indo. Vai, 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 vai. Opa. Cadê? Polícia. Aí. Tem que ficar... Sete minutos, galera. Vou fazer um cortezinho aqui. Quatro minutos. Outro bloqueio. Eita, jogo. Deu uma travada ali. Eu só não entendo como que o jogo faz... Faz essa conta ali dos... Dos 22 carros. Porque... Já passou muito carro aqui. E ele está falando que foi só quatro. Calma aí. Não, 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 não. O que está acontecendo? Caraca, o Porsche quase capotou sozinho. Ai, ai, ai. Agora helicóptero também, galera. Meu Deus. Calma aí. Freia. Olha. Haha, olé. Olé nada, né? Eles já estão na cola aqui. Boa, despistou. Me ferrei. Me ferrei. Uh. Que manobra. Sobe. Vou tentar usar o triângulo ali embaixo. Boa. Preciso de mais um triângulo. Vira aqui. Vira aqui. Tem um logo ali na frente. Ah, é esse aqui. Só que esse aqui... Bora, bora. Vamos lá. Bora, 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 galerinha. Ah, quase. Mais triângulo. Eu preciso de mais triângulo. Pra cá. Obrigado. Me ajudaram. Caraca, galera. E agora? Preciso de mais triângulo. Funcionou. Nossa, mas já tem outro cara aqui na cola. Ah, não. Aquele ali não funcionou. Volta, 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 volta. Tem um negocinho de se esconder. Aê. Vamos ficar aqui, galera. Vamos ficar aqui, galera. Eu acho que vai dar certo. Boa, galera. Olha só o tanto de prêmio que a gente conseguiu, cara. Que loucura, galera. Deixa eu dar uma olhada. E aí, olha só o tanto de prêmio que a gente conseguiu. E aí, olha só o tanto de prêmio que a gente conseguiu. E aí, olha só o tanto. Caraca, hein, Fih. Você tá fumando muito, hein? Cigarro aí. Tem que parar com isso, hein? A voz do cara, galera. Esse é o Cross. O Cross, ele é aquele policial que aparece no início do jogo. Sem tratamento especial, é o assunto. Olá. Oi, eu ouvi que você quer fazer disso algo pessoal. Pra mim, tanto faz. Mas quero que fique claro que tens recebido um tratamento especial. Você e eu temos nossas próprias regras. Uuuuh. E ó, se você está se perguntando como que eu tenho o seu número, saiba que nem todos lá fora são seus amigos. Especialmente quando eles têm os seus carros presos. Ah, entendi. Tenha uma boa noite. Ainda te vejo por aí. Caraca, hein, galera. Receber um... Uma mensagem, assim, do... Do polícia, cara. Ixi. Galera, vamos dar uma olhada aqui no Milestone. Olha só por incrível que pareça, galera. A gente conseguiu completar a premiação, o prêmio ali, ó. Antes de tudo. Nossa, cara. Mas o Milestone a gente não completou. Falta dois ainda. E falta vários eventos. Galera, eu quero que vocês comentem aí. Se vocês querem que eu traga um carro novo, muito provavelmente eu vou trazer o RX-7 porque eu fiquei com vontade de testar ele. Eu tenho que abrir o mapa aqui e correr pra uma... Pra cá, ó. Pra loja porque meu foguinho já tá quatro ali. Se eu encontrar uma polícia, já era, galera. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa um gostei e um favorito aí. Compartilhem com os amigos pra dar uma força. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí. Valeu e fui!